Vamos pro Renascer, Carlos Maciel, ao vivo, alô Carlos, bom dia. Bom dia meu caro Alex Santos, bom dia ouvintes do Super Manhã Santa Cruz, é verdade, estamos aqui no centro da cidade, mais precisamente na Camilo Zé da Rocha, aqui por trás do Mercado Público, e mais precisamente no Renascer, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de você saber das ofertas, das promoções aqui do Renascer, pra você fazer a feira amanhã, é feira livre, mas a feira você já começa aqui no Renascer, porque você vai encontrar preços que nem na feira você vai encontrar. Tô aqui com o nosso amigo Luiz Ricardo, hoje ele vai falar das ofertas, das promoções aqui do Renascer. Começando, me chamou muita atenção essa bandeja de ovos por apenas R$ 11,99, não é Ricardo? Bom dia. Bom dia, bom dia Alex, bom dia ouvintes da Rádio Santa Cruz, R$ 11,99 do grande, viu? Do grande, não é o vinho pequeno não, a bandejinha com R$ 30,00 de R$ 11,99. Como já é de costume na sexta-feira, que vocês já vêm nos acompanhando, na sexta-feira a gente lança uma oferta sempre em carne e frutas e verduras. Pra começar, vamos lá, posta gorda, R$ 24,89 quilo, viu? Acém com osso, R$ 22,99, chão de fora, quilo R$ 30,99, alcatra de sol R$ 33,99, Bisteca bovina, R$ 22,49 o quilo. Aí pra... a gente não tem só oferta no açougue, não. Temos o creme de leite, chegando no final de ano, comidas, várias comidas você prepara com ele. Creme de leite betânia na promoção R$ 1,99, viu? Aí os ovos que a gente já falou pra você fazer o bolo, fazer o quê? Aí temos a parte de hortifrutos, temos tomate de R$ 4,49 o quilo de tomate. Temos cebola de R$ 2,99 o quilo. Temos cenoura, R$ 3,29 o quilo de cenoura. Alho, R$ 2,49 o alho. E pimentão de R$ 3,49. Fora outras ofertas, a gente tem laranja de R$ 1,99. Temos a batata de R$ 2,49, batata. Isso, batata doce. Pessoal chegando nessa época, já faz uma casadinha já, batata com ovo. O pessoal já começa a ir pra academia já, pensando no verão já, viu? Pois é, em todas as sessões aqui do Renascer, você encontra a oferta, como o Luiz já falou. Tem o macarrão instantâneo, que é R$ 89,00. Isso, Renato, de R$ 0,89. A gente tá comendo a promoção todos os sabores, até dia 10, viu? Olha aí, até dia 10, macarrão instantâneo, apenas R$ 0,89. Ali no açougue, tem o hortifruti, tem a loja inteirinha, tá aqui ó, o flocão por apenas. R$ 1,68. 1,68 o flocão. Então, você vem aqui no Renascer, faz as suas compras e vai aproveitar as ofertas dessa sexta-feira. E vale lembrar que tem oferta na parte de frios também, tem a parte de refrigerantes, de iogurtes, né? Isso, temos em todas as sessões nós temos ofertas. Aí fica, como o horário aqui é um pouco curto, não dá pra gente falar todos, deixa na curiosidade pro cliente vir aqui e conferir pessoalmente. Beleza, é verdade, é um flash. O flash já tá dizendo, é rápido. São algumas ofertas pra trazer você aqui pro Renascer e aproveitar as ofertas. Hoje abre até que horas e amanhã, Luiz? Durante a semana a gente abre de sete da manhã até às sete da noite. No sábado a gente abre de seis da manhã às sete da noite. E no domingos e feriado de sete às meio-dia. Pronto. Aí se você tá vindo com o seu carro, ah, a caminhosa da rocha agora tá complicada, é só um sentido, não tem problema. Aqui no subterrâneo tem um estacionamento amplo pra você guardar o seu carro, fazer a sua feira com toda tranquilidade, a sua motocicleta também, né? O estacionamento totalmente gratuito pra clientela que vem aqui pro Renascer. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Super Manhã. Obrigado, obrigado a vocês. E mandar um abraço, se Alex não mandar um abraço pra Fátima da Boa Vista, ela disse que vai arrancar a orelha dele lá, viu? É, grande fato, mano. Valeu, Luiz, um abraço pra você. Obrigado pela participação. E a você, Alex, muito obrigado pelo espaço cedido no Super Manhã Santa Cruz, pra gente falar das ofertas, das promoções aqui do Renascer, na Camilo José da Rocha, bem em frente onde era a Rádio Santa Cruz AM antigamente, né? Na primeira versão da Rádio Santa Cruz AM. Então aqui por trás do mercado, muito fácil de você encontrar. Com o apoio do Chagas Gavião, Carlos Bascal, para o Super Manhã Santa Cruz. Carlos! Carlos!